A Superintendência dos Serviços Penitenciários e a Secretaria da Administração Penitenciária informaram na noite de terça-feira a morte do diretor do Presídio Estadual de Encruzilhada do Sul, Alex da Silva Lopes, 42 anos. Conforme a nota divulgada nas redes sociais da SUSEP, o diretor foi encontrado sem vida pela esposa, em casa, em Cachora do Sul. A causa da morte, segundo a nota, seria infarto. O corpo de Lopes está sendo velado na capela da funerária Madre Tereza, em frente ao Cemitério Municipal de Cachora do Sul. O sepultamento deve ser realizado nesta quarta-feira, às duas e meia da tarde, no Cemitério Municipal. Segundo a funerária Madre Tereza, Alex deixa enlutados a esposa, pais, avó, irmãos e demais familiares. Amém. Amém.